Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Caralho dá pra ter passado por ali a hora que ele tava salvando, tu viu por onde ele passou? A mira travada, dá pra salvar, não me presidí-lo. Passou direto, passou direto, 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 direto. Um tiro pro Tato, um tiro pro Tato aqui, tô tracado time. Toda vez morre assim de arco. Comigo dois, dois comigo, me ajuda. Deixei um tiro, deixei um tiro. Ah valeu. Vai toda hora ou desgraçado? Vem pra cá. Um tiro, um tiro, um de te deu de cima, dequei em cima. Eu deixei do cabelo branco um tiro, Bac. Marquei outro no tiro. Dequei pro Tato. Pode virar certo. Na hora que tu olhar pra ele, ele vai te dar três. Marquei um subindo aí mano. Deitei um só na cara. 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 Deitei outro, deitei outro. Deitei outro, deitei outro. Deitei lá pra vocês, deitei lá pra vocês. Caralho, derrubei um. Deitei outro. Na direita, na direita Scralho. Nem precisa salvar, vai. Meu Deus do céu. Mas a direita tá pegando ele de lado. Pode ir, vai pra aí, vai pra aí. De lá atrás tem um, lá atrás tem um. Tá aqui, tá dentro da casa aqui, dentro da casa aqui. Vai jogar em vocês, eu acho, hein mano. Vou dar até um tiro aí. Poxa, deixei ali um tiro. Poxa, deitei um moreno. Deitei um moreno. Finalizei daqui. Delveu pra... Direita na cerca, na cerca tem um. Delveu pra casa. Delveu pra casa. Delveu pra outra. Poxa, tá morrendo, matando de casa de onde, dog? De lá lá pra tudo que pariu. Poxa, mas esse povo, viado. Ele tá falando deitei? É, tô entendendo nada. Dog, cadê o último? Na cerca aqui, na cerca, na cerca. Tava na cerca aqui. Vai na nossa base, na nossa base. Caralho, isso aí não doa, hein dog. É o Six da mira. Ah, ele vai tomar aquele tal do Satis, tá ligado? Não sei se você tá caralho, tem que ignorar aí. Filha da puta. Vou travar ele, vou travar ele, morreu. Ah, se fodeu. Passa a esquerda. Boa, moleque, é uma só. Bora, bora. Eu tô indo na casa, eu tô indo na casa. Caralho, eu chamei muito rápido, muito rápido. Tô indo, calma, calma, joga pra mim, joga pra mim. Tropa, eu tô na base marotada. Eles voltaram? Não. Vai que tá. Tá nos gelos brancos. Avançou, tropa. Avançou mais um, avançou dois, avançou três. Caralho, dei dois, dei dois, dei dois. Mano, deixei um tiro marcado, os dois marcado o tiro. Confia, confia, os dois marcado o tiro. Se que cê tá um tiro na casa, hein, Lana? Me rushando, me rushando. Tô vencendo. Caralho, é massa. Caralho, mano, bota a cara direito mesmo, ó. Um tiro comigo, um tiro, um tiro comigo. Ah, mentira. Ah, tem três que ficar dentro da casa, meu Deus. Eu nunca mais flanqueei, mano. Só vou jogar rushando com o back. Só isso. É, não, mano. Bota aqui a lado. Bota aqui a lado. Bota aqui a lado. Vai, tem que flanquear. Moleque, eu dei muito capa, velho. Baco reto. Vai! Clipei aqui pra tu ver depois o squad. Caralho, os caras foi filhinha, velho. Dei três capa em um, quatro capa no outro, não matei ninguém. Meu time canseira. Mano. Ah, mano. Já deu errado de novo, cara. Tô dentro da casa, tô dentro da casa, tô dentro da casa. Dei capa em um, dei capa em um. Dei capa dentro da casa. Dei capa dentro da casa. Ah, é marcada aí. Comigo, comigo, comigo. Ah, rushou. Ah, mano. E aí, cadê a call, hein? Vai ser comigo. Aí é pica, hein? Stride. O cara voltou, cara. Tá salvando aqui do meu pé, salvando. Aí é pica, viado. Ai, meu pezinho. Ai, meu pé, meu pé, meu pé, meu pé. Não quero o seu, não quero o seu. Ah, mano. Fui esquerda, viado. Só peito, irmão. Desculpa, dropa. Ramelei. Desculpa. Dois no corpo, eu dei. Três no meu corpo, tropa. Caralho, muito cara, muito cara, muito cara. Dei muito peito no ciclo. Dei muito peito no ciclo. Dei muito peito no ciclo. O cara me deitou dois. Ah, tem um antigo. Mais vencí, mais vencí, mesmo. Stride, joga pra mim. Vamos, 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 vamos. Agora tu é uma seda. Joga com ele, Stride. Tenta jogar lá. Passou, acho, Stride. Stride, pela esquerda. Passou, esquerda, esquerda, sul. Ai, não, direita. O Stride. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ele lá, tá lá. Stride deu peito ao nele. Bora, bai. É de vocês. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, Stride. Escuta aí. Meio, meio a um. Caralho, Stride. Estou. É, doc. Sem ser rápido. Tem visão de ninguém. Ai, esquerda, rajando muito. Três, três, três. Três, 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 três. Três, 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 três. Queda um, dois capas? Dois capas marcadas na direita, dois capas marcadas na direita. Em cima, em cima, em cima, em cima. Vou pegar ele, vou pegar ele. Vou pegar ele. Vou te ajudar, vou te dar cover, vou te dar cover. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Meio bastante. Tá subindo, tá não? Tem cá, apareceu aqui debaixo. Detechzinho, detechzinho. Bora escraalho, bora escraalho, detech ruim. Costa, 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 costa subindo. Tomei o Satz dele. Muito bom. Não dá. Boa, cara. Comigo, comigo aqui dentro. Contigo. Ai, Kalika, danse trem Caraca, dei dois cap... Deitei um ótimo Deitei dois Mais um com o Dante, deitei dois Deitei dois Atelando muito O de preto tá miado Deitei a KZ Aí é porque eu fiquei em cima do cara, velho Não, não, não Atelando muito Ai, meu Deus Salva ainda não Porra, passei, mano Pra salvar não, porra O que dá pra salvar é o do meio Ah, o do meio Vou ganhar essa porra ainda Só de ódio, ganhando esses ruim Caralho, garoto Não tinha um gel, não tinha um gel Era pra ter conseguido deitar Relaxa, relaxa, relaxa Passou, passou os quatro Passou não, passou não O último tá aqui na minha cara Passou agora Uma casa ali dentro da casa Meio muito um aqui Tá rilando Dante, não cai, Dante Deitei um, deitei um dentro da casa Tá mech, tá mech, tá mech Gás tá batendo Meio bastante Meio bastante Meio bastante Meio bastante Arrubo em mais um Arrubo em outro Acabou, acabou, acabou Caralho, toma Muito ruimzinho Muito ruim Que saco A KZ, A KZ A KZ de lado aí Tem que ir, tem que ir Mata o cara, Dante Caralho, pô, tá aqui já Viado, trolei, trolei Mano, troca 3v3 Não, vai pro cara Deitei um Calma O cara pulou em mim Aqui, eu não vi Fugou em um lado Bora, time Que isso, que que foi isso Tá recuando Tá dando curva lá Traz pra ele Deitei, deitei Ó, a casa de madeira tem um Esse tá tudo focado aqui Então, a casa de madeira tem um Deu bem marcado Tem na casa de madeira Agila, 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 preto Agila, agila, preto e branco Não dá, não dá Não, dá Escalha, na esquerda Capa na esquerda Capa na esquerda aqui Tem na casa Deu outro capa, deu outro capa Dá um tiro Caiu também Mas eu tô me caindo também Bora, porra É isso Caralho, amassei Só na cara Mano, ficou igual O que eu pedi mobile, velho Todo mundo 8, 10 pontos É, esquerda, base Se o cara tiver me marcando aqui Vou marcar, vou marcar Vou marcar Não, eu não vou pular mais nada Se o cara tiver me marcando aqui Já vou quitar Não pegar mais não Ah, essa aqui Essa aqui quem faz sou eu Morri pra minha própria tática É de fuder, velho O cara rushou de maluco Nem escutei Morri pra minha própria Nem passei Morri pra minha própria tática Ai é foda Assim não Pega o da direita Com ajuda Correndo é muito Só vai Só vai Tô pegando Eu tô dentro da casa Calma, eu tô healando Tante, eu não vi minha vida Tô healando Dei capa nele Dei capa nele De meia nove Ele tá um tiro Mano, aqui tem vindo a nossa base Dei peito nele Dei peito nisso aqui Dei Um tiro aqui Um tiro, um tiro, escala Cadê você, meu cria? Eu tava com o back Virei no back Pega ele, pega ele Ele healou Não, dois aqui Então no meu corpo Um no meu corpo Ena aí, ena aí Atrás da casa Na esquerda Dei capa Boa Bora bater ouba todo mundo Bate esquerdo Bate esquerdo Carajão sim Senão Morreu Trolei, troleitinha Viá, trolei Trolei, trolei My bad, my bad Dance, deve ter ficado um Deve ter ficado um Tá bugando, porra Tá bugando, desgraça Passou dois, passou dois Deitei, deitei o terceiro Deitei o terceiro Ah, olha pra isso, tropa Voltou a liberar a seta solo, mano Emulador, pôdra Peguei a iniciar e mandou Solvou já Aqui tá frente O trio de bloqueio é muito também, viado Caralho, quatro, 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 quatro Cuidete Caralho, garoto Ficou o tiro, ficou o tiro Ficou o tiro Ah, me rostou Ficou o meio da direita Ficou, tem três Vem, 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 vem Salve, salve, salve Salve, salve Deca pra KZ Salvou, salvou aqui Deitei um Costa o barco, costa o barco Batei também Dá pra voltar Dá pra voltar, mec De repente Salvou o daquele jogador aqui na frente também Salvou, salvou o meu Ai, ai, não tem gi Não tem gi Não tem gi Mano, quer que vocês deram a volta, piada Em vez de ruxar aqui, mano Mano, eu sempre dá bom, mano Dei a volta solo, mano Ai, é Pikachu Mano, eu bati... Caralho, eu botei o jogo pra vocês Pra vocês jogarem lá do outro lado Deixa eu ser ruim Que não abre mira Olha lá A morena aí, Ruinsley também Ó o Potatu, suporte, suporte Ó, Potatu Ei, bora jogar pra esquerda aqui, meu negão Ó a KZ KZ Mano, vamo achar no morena aqui, Bac Calmo, calmo, calmo Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Dei dois capos ali no tiro Dei, 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 dei Vai lá, vai lá Mais um, mais um, mais um Deitei também Mais um, mais um, mais um Deitei também Bala Deixa matar, deixa matar na USP Ah, não, 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 não Era o Potatu Era o Potatu Sabia que dava o tiro Por isso que eu falei Deixa matar na USP Tem que, eu acho, hein Passou dois Aham, aham Passou dois Vai lá, vai lá assim Dei dois capos ali Dois Só vem, só vem Scully Só vem Scully Vem Scully Os caras estão todos secos Vem Scully Vem Scully Isada Aí é pica Ah, viado Matou num... Aqui tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui, mano Vai finalizar Scully Corre Scully Caralho Vai Derrubei um Trapa Olha o Moreno Decapa no Moreno Dance, marcado comigo Dá pra salvar o Scully Dá pra salvar o Scully Não dá não Não dá não Não dá não Dá pra se voltar mais Ah, meu deus Eu caí Vai te matar ele Nossa, você acha que ele é A milha dele é bem tão Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Filha da puta Sabia de mim Caralho Scully Meu deus Olha onde tem um Moreno Ele vai ter voltado sim Se mais rápido, viado Filha da puta Tá te marcando aí Já tá atrás de tu ele Tá atrás de tu, costa tua Pulou atrás de tu mesmo Valeu 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 Engoleu Scully Engoleu não Tô com Scully Ô Moreno Malu Fui, fui, fui nele Fui nele Tem 2x12 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 Tou na nossa base Não 2x12 Deitei esse Porra Mais 1x1 Mais 1x2 Mais 1x1 na base 2x2 Dei Kappa no de branco E o 1 entrou na casa amarela 1 entrou na casa amarela 1 entrou na casa amarela e o outro passou para a esquerda Deitei ele Caralho Este aqui na minha frente Comprei o jogo, men Ó Joga solo Caralho nós é não não se porra derrubar no pedro peguei um tá com 12 vai tirar um tiro aqui comigo caralho confusão conhece um tiro bach vai gelo e salva puxando no bach relaxa eu vou dar a cor que é o portato é o portato mata na outra não bora matar logo essa porra velho dei capo de 137 abrirei morro Dei capo aqui, o moreno. Ah, valeu, tinha um aqui, fiassos. Mano, mata ele logo, mata ele logo, os dois me mirando, porra. Eu pensei que o cara da esquerda tinha avançado, tá todo mundo no meio de vocês. Caralho, vocês trollaram. Pode dar esse small, viado. Entregada, mano. Não, fiassos, tá, 3x3 em cima. Não, 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 não é essa questão. No meu corpo tem um finalizando, um só no meu corpo. Pô no meu corpo, mano, no meio, no meio. Porra, o baquezinho da cinza. Não dá, não dá, vamo aí. Estoura essa de maneira boa, Dante. Tem 3 aí, tem 3 ali, mano. O primeiro blood. Boa. As madeiras, morri, fiz a merda. Fiz a merda. Fiz a merda. Vem nele, vem nele, escolhe. Consegue? Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Eu não tenho gelo, não tenho gelo, não tenho gelo. Nem eu. Eu dei outro. Morri, morri. No meu corpo, no meu corpo esse caralho. Ah, não tinha vida, viado. Pô, achei que tu tinha gelo, baque. Não, não tinha não, não tinha não. Tá avançando aqui, tá avançando aqui. Aos 4, os 4. Passou 1. Não, eu vi 3, já vi 3. Passou 2. Tem um marcado, cara. Cuidado. Sim, você olha pra mim, sim. Ah, o cara já sabe do banho. Ah, ele é um vidaimente. Eu te deu o tiro ao começo da partida. Bora, bata. Vamos viajar, mas... Vigilo pra tu. Voltei, 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 voltei. Eu tá aqui, men. Voltei também. Tá vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui, Dante. Vem, vem, Cis. Vem, Cis, avançando, sai. Ah, meu emulador tá muito bugado, mano. Vultou bugar. Eu tô jogou direito. Traitou direito aí, Cis. Cuidado. Pega aí, pega aí, Cis. Morando de corte, bata. Não, 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 não. Tô com você, tô com você. Ah, foi pro AQZ, velho. Traz ele, deu. Vai vir pro AQZ. Deitei ele. Fiz gelo, avancei. Nós vamos até a morte. Contato, contato aqui. Deitei contato, o outro passou direita. Vai, mata, time. Pode ir. Decapa nele. Morre, porra! Boa, caralho. Esquerda, dois esquerdas. Jogou gelo pra trás já ele. Tava passando. Passou full direita. Consegue marcar a esquerda, Cincy? Passou esquerda, dois. Consegue marcar? Tô passando aqui. Vou rajar o gelo do AQZ pra vocês. Rajei. Rajei, 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 rajei. Rajei, 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 rajei. Mano, mano, tem um na caixa com vocês. Tem um me ruxando aqui também, Cincy. Me ajuda, Cincy. Vamos morrer. Cincy, você e ele... Full direita tem, Bac, no Pilar. Cuidado. Não, já tá lá pra não, rapaz. Becapa não, venta não, venta não, venta não, venta não, venta não. Mano, venta. Ih, né, e nem, mais um, mais um, mais um. Caralho, ele voltou. Filha da puta, cara. Boa, 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 boa. Oh, um no meu pé, um tiro no meu pé. Um tiro no meu pé, um tiro no meu pé, marcado. Caiu, só tem um, só tem um. Tá perdido aí dentro. Jogaram muito, jogaram muito. Quebrei, menor. Eu quebrei, pai, quebrei. Ai, ai. Mano, o Pyrex, o Pyrex, o Pyrex. Acabou? Acabou, muito bom. Alas, alas. 1500 deles, nós ganhamos. E aí E aí